Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Foundation, com esse olhar aqui perturbador dos colonos, olha o olhar desse maluco, olha isso, os caras não tem pálpebra, mas tá bom, beleza, vamos lá, o que faltou aqui, está sem espaço para habitação, vamos ver se dá para comprar um terreninho aqui, vamos clicar aqui em território, olha, eu posso adicionar mais terra aqui, eu vou adicionar essa terra aqui, certo? Agora temos mais espaço aqui para construção e o que eu vou fazer? Eu vou determinar que toda essa minha área aqui, eu não estou falando que essa é a melhor maneira de fazer, estou falando que eu vou fazer assim, eu vou determinar que toda essa minha área aqui seja área residencial, vai ser toda a área residencial ali e eu vou colocar extração para extrair aqui também, e aí quando der eles vão lá e extraem, beleza? Isso aqui é para parar de ficar enchendo o saco da gente com casas, com pedido de casas, a gente ainda não conseguiu ajuntar a comida necessária, está com 27, já já vai dar eu acho, vamos ver, 27, 28, eles carregam de 1 em 1, tá? Vamos acelerar aqui o jogo, eles vão colocando e retirando, né? Esse é o problema. Estamos com 452 de ouro, está tranquilo, vamos dar uma olhada no orçamento, é, orçamento 120 de, ó, 43 de receita, então está bom. Ó, o esplendor da vila desbloqueou o novo nível de, é, de conteúdo desbloqueável, vamos dar uma olhada aqui o que tem disponível. Cabana do maçom, mas esse maçom aqui, eles traduziram o mason, que é pedreiro, para maçom, tá? Mas essa cabana aqui é a cabana que cuida das pedras, acho que tem, é, colono parado, né? Colono sem, é, colono desempregado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a cabana do pedreiro, fazer aqui mesmo, do lado do armazém, que é mais fácil de lidar. É, e vamos começar a distribuir o povo aí onde tem espaço, ó, vou colocar dois lenhadores aqui, e colocar mais três aqui, pedreiro, para ninguém ficar desocupado, tá? Gente parada não é bom, nunca. Olha lá, agora toda essa área aqui vai ser a área residencial, ó, e conforme for chegando novos, novos colonos, eles já vão determinando já a área já de construção, já. Falar nisso, eu tô com dois construtores, então tá bom, dois tá ok, tá? É, vamos completar a missão aqui, ó, prontinho, enviamos a comida pro, foi pros cidadãos, né? É, foi pro cidadão, não mandei pro rei. Tá tudo ok, então liberamos aqui alguns conteúdos aqui, ó. Vamos desbloquear cerca-viva, servo, a mansão senhorial, que é a minha mansão, né? É a minha mansão, e a cabana do pescador. Beleza, desbloqueamos tudo aqui, força de trabalho tá em nove, é, mas aqui agora a gente precisa ser plebeu, nessa área aqui. Pra ser plebeu, precisa de vinte de... de esplendor. Deixa eu ver, agora vamos focar aqui na parte de mandar esse povo trabalhar. O povo tá muito folgado. Eu acho que a gente precisa... Deixa eu ver, eu vou fazer a cabana ali do pedreiro. Aqui seria uma área de extração de pedra, e aqui seria a cabana do pedreiro de fato, tá? Que é o... que é o... que é o cara que é responsável por trabalhar as pedras, tá? Então eu acho que eles traduziram meio errado essa parte aí, ó. Acampamento de pedreiro e a cabana do... do maçom. Ele vê se é cabana do pedreiro aqui, eu penso assim, né? Mas maçom não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, nada a ver. Vamos ver, eu liberei aqui a mansão e eu tô com dinheiro no máximo já. Meu dinheiro tá no máximo, e dinheiro no máximo não é bom. Tá, vamos começar a gastar esse dinheiro aí. Deixa eu ver. A gente não tem lago aqui perto, então a cabana do pescador... Não faz muita diferença. Eu vou fazer o seguinte. Olha lá, vamos ver. Eu vou ajudar o polvo de novo? Não, agora eu já tô com o polvo de boa. Agora eu vou ajudar o rei. 30 de comida, ok. Vou ajudar o rei. Assim que tiver o 30 de comida, eu mando pra ele. Pra gente ganhar mais força militar, tá? Aqui é força de trabalho. Aqui é força militar, né? Do reino. E aqui é força do clero, tá? Da igreja. Vamos ver se a gente já liberou aqui a igreja rústica. Já liberamos. Eu vou tentar determinar uma área aqui. Pra construção da igreja. Eu acho que... Essa área aqui seria bacana. Essa parte de cima aqui, ó. Tá, a igreja também é o mesmo esquema do mercado, tá? Você determina várias partes dela e vai construindo, ó. Então eu vou colocar... A igreja mais ou menos... Acho que aqui tá bom. Ó, então a gente tem um núcleo. Aí precisa de uma porta. Vamos colocar a porta aqui. E precisa de um campanário, que é a torre. Então eu vou colocar duas. Vou colocar uma aqui. E uma aqui. Aí a igrejinha já, bonitinha já, pra começar. Tá, e iniciar a construção. Eu vou dar uma olhada no mercado. Mercado não, desculpa. Na rota comercial. Ó, pra liberar a segunda rota comercial eu preciso de 20 pães. Tá, pra ter pão eu preciso da padaria. Né, fora isso eu preciso do campo de trigo. Preciso do moinho pra moer o trigo. E preciso do trigo e água pra fazer o pão. Tá, então vamos aqui nos recursos comerciais. Eu falei pra comprar ferramentas até ter 10, mas eu vou comprar ferramentas até ter 20 ferramentas. Aí. É, cada núcleo da igreja, se eu não me engano, acomoda 20 cidadãos, tá? Vamos ver aqui. Estou construindo as casinhas, tá de boa. Como é que eu tô de comida armazenada? Vamos colocar o pedreiro aqui. Ok. E tem mais um parado, né? Eu vou colocar mais um construtor, então. Vamos determinar mais um construtor. Ótimo. Dinheiro voltou a cair de novo. Tá, é importante que o dinheiro não fique 500 parado o tempo inteiro. Você tá perdendo dinheiro. Estamos aí com 82 de receita. A igrejinha vai que vai. Dá uma olhada aqui. Não. Serraria, poço. Eu poderia... Deixa eu ver. Eu tô com pouca madeira, né? Acho que o meu... Minha extração de madeira tá muito devagar. Mas eu tenho três trabalhando com madeira. Não, não tá não. Só tá... Tá de boa. Ó, a igrejinha vai que vai. Ficou meio bugado ali o terreno ali, né? Tá meio íngreme ali. Mas tá bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer agora. Já temos muros disponíveis. Vamos dar uma melhorada... No visual aqui da vila aqui. Decoração... Vamos pôr uma cerca aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos... Vamos pôr uma cerquinha aqui pra ficar decoradinho. Vamos pôr uma cerquinha aqui pra ficar decoradinho. Vamos pôr um recurso, tá? Eu ainda não vi como é que funciona a parte militar do jogo. Mas eu acho que já já nós vamos descobrir. Arbusto decorativo. Vamos pôr uma melhorada aqui na igreja aqui. Beleza. Não gasta nada, tá? Então... De boa. Tem mais dois desempregados. Tá? O pessoal não para de chegar. Eu tô na velocidade máxima, tá? Então... Vamos ver... Aqui, ó. A área de casas, ó. Tá vendo como eles vão construindo, ó? Pela rua aqui, ó. Conforme vai chegando gente, eles vão expandindo sozinhos. Já tem uma casa maior aqui, ó. Que é essa aqui. Falando nisso, eu acho que liberou minha mansão, né? Igreja Rusca, mercado... Mansão Senhorial. Que é a minha. Vou fazer ela nesse lado aqui, ó. Ou eu posso fazer ela aqui na entrada da vila. Vou fazer ela aqui, ao lado da igreja. Porque eu sou um cara importante. Vou fazer ela aqui. Uma portinha. Aí. Pequena tesouraria. Mexer com a grana. E uma torre. Ótimo. Iniciar a construção. Precisa de 135 tábuas. Tá? Vai demorar um pouquinho. Mas eu vou iniciar essa construção. Assim que terminar, eu ganho mais 5 de esplendor. E 5 de trabalho, pelo visto. O custo da manutenção, 16. Ó o dinheiro como caiu. Porque a gente gastou dinheiro, tá? Mas não quer dizer que... Ó, tamo com menos 66. Tá? A gente tem que dar uma melhorada nisso aí. Como é que a gente faz isso? Botando o povo pra trabalhar e fazer dinheiro com o mercado. Tá? Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode vender. Recursos comerciais, ó. É... Vamos vender... Pedra. Vender pedra... Quanto? A gente tem 94 de pedra. Sei lá. Vamos vender aqui uns... 40. 40 de pedra. Vender acima do preço. Ó, achei que tem a comida. Vamos enviar pro reino. Ganhamos lá 11 de trabalho aqui de militar. Vamos desbloquear tudo. E eu acho que eu não fiz a torre de... É, construí torre de homenagem de madeira. Faltou ela. Então já vamos meter bronca aqui. Torre de homenagem. Mesmo esquema. Vamos fazer na entradinha da vila? Deixa eu ver... A altura é meio estranha, né? Não dá pra mexer na altura, infelizmente. Torre de homenagem. Não preciso fazer muita coisa, não. Só preciso fazer a torre. Ah, agora eu tenho o campo de cultivo. Então já posso começar a plantação de trigo. Vamos ver como é que tá a nossa receita. Menos 208. Ok. Chegou mais gente. Olha o centro da cidade, como tá... Badalado agora. Aqui eu tô vendendo comida. E aqui eu não tô vendendo nada, porque eu não tenho nada pra vender. A igreja tá pronta. Mais 7 de esplendor na igreja. Custo da manutenção 13. E cabe... 20... 20 colonos. Atualmente tem 19 de 20, né? Frequência dos fiéis. E eu não tenho nenhum... É... Sacerdote. Sacerdote. Eles não traduziram ali, mas é sacerdote. Deixa eu ver aqui quem tá desempregado. Hum... Pastor, não. Não é esse tipo de pastor. Tecelão, alfaiate... A gente pode criar ovelhas. Ovelha gera algodão, tá? Que dá pra fazer roupa. E roupa é recurso de luxo. Será que dá pra desbloquear mais um terreno aqui? Tô tomando menos 208. Deixa eu ver aqui nos terrenos. Ó, dá pra desbloquear aqui. Ou aqui, pra fazer uma criação de... De ovelhas. Vou desbloquear aqui. Vou desbloquear aqui. Beleza. Bastante esplendor aqui. É do clero. Igreja rústica. Módulos adicionais. Assim que eu tiver 5 de clero, eu... Eu libero ali. Mas aí a igreja tem que tá pronta. Tá pronta já a igreja. Por que eu não tô recebendo... Pera aí. Mercado. Ah, tá. Deixa eu clicar aqui. Ô, caramba. Eu tô no modo aqui de terreno. Tá. Limite de aldeões 20. Mais 7 de clero. Por que que eu não tô vindo clero? Ó, meu dinheiro. Mesmo a receita mostrando negativo lá, ó. Ele tá se mantendo. Aí, tá vendo? Já foi pra 9 agora de novo, ó. Tá vendo? Você vai expandindo. Você vai ganhando receita. Eu acho que vendeu pedra também. Tá? Vendeu uma boa quantidade de pedra. E aí me garantiu aí o lucro aí do... Do mercado. Vamos fazer o... Aqui vamos fazer duas coisas aqui. Aqui nós vamos trabalhar com o campo de... De... De cultivo. E com as ovelhas. Tá. Então, vamos lá. É... Fazenda de trigo. Aqui mostra as áreas onde eu posso... É... Cultivar, né? O trigo de uma maneira... Boa. Tá? As verdes. As vermelhas não. É porque tem árvore, tá? Se cortar as árvores também fica tudo de boa pra plantar o trigo. Vamos lá. O que ele tá pedindo? Ele tá pedindo 20 peixes. Mas eu não tenho peixe. Pra eu ter peixe pra entregar pra ele, eu preciso comprar peixe. Pra entregar. E... Ah, não. Era 7 de... Então eu vou ficar com tudo, tá? Eu vou recusar aqui que eu não tenho peixe e eu não quero comprar. Vamos fazer aqui a cabana... De cultivo aqui. Pra... Fazer trigo. Eu tava olhando errado, né? Na igreja. A igreja tá dando mais 7 de esplendor. É. Não, tá mostrando aqui, ó. 7 de clero e esplendor. Que estranho. Ok. Ahn... Vamos colocar mais gente pra trabalhar na serraria? Colocar mais dois aqui na serraria porque eu tô precisando de tábua. Ó, a minha tábua tá zerada. O restante tá de boa. Força de trabalho eu tô comprando. Tá? Madeira eu tô... Tá bem também. Comida tá de boa. Pedra tá perfeito. Só tábua que tá devagar. Então eu vou aumentar a produção de tábuas colocando mais carpinteiras na carpintaria. Tá? Porque eu preciso de muita tábua aqui nessa parte. Vamos já determinar aqui a área de cultivo. É tudo determinando áreas, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então vamos determinar essa área aqui pra cultivo. Beleza? Continuando as construções. Então depois de cultivar, eu preciso... Ó, o dinheiro tá em 50 agora. Tá vendo? Ó, menos 119. Então tudo depende da ida e volta do mercado. Conforme eles forem trazendo recursos e forem movimentando recursos, o meu dinheiro vai... Vai flutuando, entendeu? Como é que tá aqui? Um de um. Tá fazendo pedra já. Já tem 38 pedra lapidada. Eu uso pedra lapidada pra construções mais... Requintadas. Vamos aumentar a produção. Tô gastando todas essas tábuas aqui, ó. Na minha casa. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Eu já tô... Iniciei o campo já. A igreja ficou da hora, né? A igreja ficou louca. Será que depois, mais pra frente, tem a torre do sino na igreja? Porque por enquanto não tem... Torre do sino, né? Só se é aqui, né? Nesse... Ah, é aqui, ó. É aqui. Tem o sino aqui dentro. Ah, beleza. Olha lá, o mercante indo embora lá. Aí, ó. Vai embora. E olha o caminho que ele faz aí. Isso aqui é uma rota de comércio. É automática, tá? As rotas de comércio. Depois que você... É... Faz a rota, é... Fica... Fica marcado no mapa. Vamos lá. Eu tô com um monte de gente desempregada. Isso é ruim. Tá? Eu tenho espaço pra moradia, mas tô com gente desempregada. Vamos ver se tem mais lugar aqui pra... Vamos produzir, talvez, mais comida. Seria interessante aqui fazer mais um... Mais uma cabana de coleta. Fazer ela aqui no mesmo esquema assim, ó. Colocar mais um construtor. Certo? Tá quase pronto. Quanto falta? Falta... Trinta tábuas. Aqui tá mostrando completo, né? A construção. É. Falta... Falta pouco. Falta mais da metade já. E eu vou colocar aqui já... É... Dois responsáveis pelo... Fazendeiro. Não, moleiro não. Fazendeiro. Moleiro é só quando eu tiver o moinho. Vamos ver aqui... Como é que tá a minha receita. Tem que ficar de olho sempre na receita. Ó, 97. Ó, tá positiva. Tá de boa. Agora é só esperar entrar um dinheiro... Pra... Pra poder continuar evoluindo as construções. Ó. Ok, finalizamos aqui a igreja... A igreja já tá finalizada, né? A mansão já tá finalizada. Eu vou designar aqui dois soldados pra minha mansão. Tá? Deixar ela protegida. É... A próxima missão que falta é construir a torre. Falta pouco. Agora que eu já gastei quase todas as tábuas já que tinha pra gastar aqui. Já determinei que aqui seja a área de... Mais uma área de coleta. Tá? E tá aí. E não para de chegar a gente agora. Aqui falta quanto pra finalizar? Faltar algumas tábuas. Força de trabalho já tem o suficiente. Tá? O problema mesmo tá sendo madeira. Por quê? Porque tá muito longe. Tá vendo aqui, ó? A minha área de coleta de madeira tá muito longe da onde tem árvores. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir uma área de coleta aqui, ó. Na verdade eu vou construir duas já. Logo. É... Cabana de coleta. Não, desculpa. Madeireira. Vou fazer aqui, ó. Duas madeireiras aqui. Eu vou fazer um lado da outra. E vamos priorizar a construção das duas. Ela se constrói rápido. Ela só precisa de ferramentas. Então rapidinho vai construir. Vou tirar esta. Tá? 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 Porque tava ocupando espaço. E vou tirar também a serraria daqui. Tá? Vou fazer uma serraria aqui perto aqui das cabanas. Ah, acabou meu dinheiro. Mas não tem problema. Já já volto que meu orçamento tá positivo. É, agora tá negativo. Mas já já fica positivo de novo. É só uma questão de comércio aí. De rota de comércio. Olha lá. Já tem três atribuídos aqui. Rapidinho ele constrói a cabana. Aí vai começar a sair tora de madeira mais rápido. Porque tava muito lento. Vamos atribuir mais três pra cá. Agora eu tenho seis lenhadores e seis coletores de comida. É, eu só vou construir a serraria. Eu só vou destruir essa serraria quando a outra estiver aqui. Tá? E provavelmente eu vou fazer toda essa área central aqui. É, como mercado. Vou transformar num mercado. Vamos ver aqui. Fizeram aqui meu campo de... Ainda não. Falta 12 madeira. É, tá faltando madeira o tempo todo porque as toras estavam muito longe. As toras de madeira estavam muito longe pra ser pega. Ó, o dinheiro foi pro negativo. A primeira vez que vai pro negativo. Menos 14. Vamos ver o que a gente pode negociar mais aqui. Acho que comida, né? A gente tá com um excedente de comida aí. Deixa eu ver... É... Rotas de comércio. Tô com um excedente de comida. Vamos vender acima do valor. Deixa eu ver uns... E 20 de comida. Tá bom, 20. Só esperar um pouquinho que já já estabiliza de novo. E juntando, gente. Quanto falta pra terminar essa torre aqui, hein? Falta nada. Vamos terminar a missão já da torre. Aí, ganhamos mais 10 de força. E esse... Esse negocinho aqui embaixo aqui, eu não sei o que que é. Não sei o que que é essa poçãozinha aqui embaixo. Ó, o reino foi informado da construção de sua fortaleza e você poderá pedir seu... E poderá pedir seu apoio em campanhas militares. Devo pensar em treinar soldados então. É, exatamente. Vamos pôr alguns soldados ali dentro. Deixa eu ver o que que liberou aqui pra gente de força militar. Não adianta. Enquanto a gente não tiver 15 de esplendor militar, a gente não consegue liberar essas construções aqui, ó. Vamos ver o que ele tá pedindo. Tá pedindo comida. Não, não vou... Eu vou ajudar o clero agora. Porque eu preciso de clero. Preciso de mais 10 de clero pra liberar as construções lá. Esplendor eu já tenho. E já vou liberar já. Módulos... Mais módulos da igreja. Ótimo. Vamos determinar alguns soldados aqui pra... Pra torre. Vamos designar aqui uns... Não tem ninguém disponível mais? Tem dois desempregados. Vamos botar três. Três na torre. Dinheiro voltou a subir. É, tá subindo, mas... É meio... Flutua demais esse... Esse orçamento aqui. Flutua demais. Receita. 312. Despesas. Total de despesas. 305. 405. 405. Total de entrada. 300. 472. Então eu tô positivo. Então eu tô positivo. Então tá tranquilo. É que fica flutuando o tempo inteiro o... Opa! Aí sim, ó. Dá pra pôr mais um fazendeiro ainda assim que tiver. Tá. Agora tá todo mundo ocupado. Temos a mansão. Temos a igreja. E tá ótimo. Aí, já estamos plantando. Já tem uns campinhos de trigo já. A torre tá pronta. O orçamento tá positivo. O orçamento tá positivo. Tá mostrando o menos 93 ali, mas o orçamento tá positivo. Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. A vila não para de crescer. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.